Jeremias se encontrava em uma situação de cárcere, em uma situação de prisão, esta é uma das grandes promessas da Bíblia, porque não importa qual a situação que você está, não importa se hoje você está aprisionado, mas a palavra de Deus te alcança, muitas vezes você está desiludido, desanimado e o próprio Senhor que sabe que você sabe o como é importante clamar a Ele, orar a Ele, mas por causa de alguma situação que você passou, de uma desilusão, de um desânimo, Ele te lembra, Ele te fala de uma forma muito forte, como falou ao coração, clama a mim que eu vou te responder o que é que a igreja de Deus precisa nos dias de hoje, Deus te fala nesta palavra, clame ao Senhor, ore ao Senhor, coloque diante do Senhor aquilo que você necessita, porque é de lá que vem o teu socorro, a tua resposta, igreja do Senhor.